Olá, bom dia, bom dia com muita alegria. Desculpa, hoje eu atrasei um pouquinho, atrasei um pouquinho, porque às vezes a gente fala, né? Ai, queria que meu dia tivesse 24 horas, pois tem dias que a gente consegue fazer dias de 24 horas, sim, né? Como ontem, acordei às 5 da manhã e aí fui dormir às 2 da manhã. Quantas horas teve meu dia? Meu dia teve 24 horas, mas graças a Deus eu quase, 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 quase consegui fazer tudo que eu precisava fazer. Então, bom dia, bom dia, bom dia com muita alegria. Hoje é domingo, hoje é dia de você entregar o seu dia, o seu tempo a Deus, de você estar na casa do Senhor. Nunca permita, nunca permita que o inimigo coloque no teu coração qualquer sentimento contrário à igreja. A igreja é o lugar da nossa cura, a igreja é o lugar da nossa restauração, a igreja é o lugar da nossa comunhão, porque Deus te prometeu que aonde estiverem dois ou três reunidos no nome de Deus, assim também ele estará. Então, pega o teu dedinho, dispara esse quadrilha do amor pra no mínimo aí 10 pessoas, eu já vou enviar também pras pessoas virem junto com a gente, pra todo mundo vir se inspirar, se encher do amor de Deus. Pronto. Pega essa água, consagra a Deus, que essa água seja saúde. Ah, Déia, que saudades do nosso exército. Acorda, eu acordo pleno, eu não sei, mas eu tô de pé, porque aqui nesse exército a gente não acorda, nós nos levantamos e você tá se levantando hoje pra suas melhores vitórias. Consagra, Deus, essa água, que seja saúde e força pro nosso corpo, que o teu corpo seja saudável, as suas emoções sejam curadas, que o teu corpo seja cheio de toda a saúde, em nome de Jesus. Vamos lá? Três, dois, um e subindo o nosso golão. Ô, Zé, que bom ver você por aqui, Zé Ricardo. Um grande beijo pra Mônica. Ah, bom dia, bom dia com muita alegria. Olha a turma da live aparecendo já de novo, hein? Olha a turma da live aparecendo de novo hoje aqui com a gente. Queridos, hoje nós estamos quase encerrando a nossa campanha de consagração. Bom dia com muita alegria. Guten Morgen, bonjour, bonjourno, buenos dias. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje nós estamos no décimo nono dia. Que experiência maravilhosa que nós estamos. Hoje nós vamos meditar no Salmo 136. Salmo 136. Salmo 136, no décimo nono dia de 21 dias de consagração. Aleluia. Aleluia. Ah, que eu lembro de vocês. Eu falo pra vocês. Pra mim, vocês não são números. Pra mim, vocês são o nosso exército. E eu quero é que cada um aqui descubra a força de ser em todas as coisas mais que vencedor. Em Jesus Cristo, em nome de Jesus. Abra tua Bíblia comigo pra nós meditarmos no Salmo 136. Nessa manhã, nesse décimo nono dia, nós vamos juntos até o vigésimo primeiro dia. E eu quero que você saiba, esse ano é o ano da tua felicidade. É o ano da tua força. Você vai terminar esse ano com gratidão, com alegria, levando toda a tua família no altar, no culto da virada e consagrando o ano seguinte a Deus, porque Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos ler junto e meditar em Salmo 136. Dêem graças a Deus, porque ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Dêem graça ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dêem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Há o único que opera maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez grandes luseiros, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez a lua, fez as estrelas, para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou o Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele os tirou com mãos poderosas e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua misericórdia dura para sempre. E fez Israel passar por meio dele, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas lançou o faraó e o seu exército no mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que matou os reis poderosos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida de reis famosos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Matou o Seuon, rei dos Amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E matou a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. E deu a terra em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu sérvio, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós, em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos inimigos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele dá alimento a todos os seres vivos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dêem louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Esse salmo se chama Misericórdia de Deus. Ah, meu Deus, o salmo 136, ele é uma celebração da bondade de Deus. É trazer à lembrança aquilo que traz esperança. É saber quem é Deus e se lembrar de cada um dos feitos dele. Esse salmo é para que nós nos lembremos que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E cada versículo desse salmo, ele é, na verdade, uma grande revelação de quem é Deus. Deus, às vezes, nós nos esquecemos quem é Deus. Às vezes, você se esquece quem é Deus na tua vida. Qual é o caráter de Deus? Então, a cada grande feito, o povo declarava a sua misericórdia dura para sempre. E hoje eu vou dividir com você cinco segredos que esse salmo traz como uma revelação de quem é Deus, de como ele opera, como ele age, quem ele é na sua vida. E esse salmo, a primeira coisa que ele exalta é a soberania e o poder de Deus. Nunca nós podemos olhar como o exército de Davi olhava para o gigante. Olhando humanamente a força de Golias. Olhando humanamente as características de Golias. Ali, eu escrevi errado, gente. Escreve direito. É décimo nono dia. Tá? Escreve pra mim. É o décimo nono dia. Olhando as vitórias que Golias já tinha tido diante de outros povos. Ali, então, o que aconteceu? Todo mundo se intimidou. Mas Davi conhecia qual era o poder de Deus. E eu quero que, diante daquilo que se levanta com uma força tão grande. Porque a força de Golias, aparentemente, humanamente, era maior do que a de todos naquele exército. E quantas vezes você olha para as forças que estão se levantando contra a tua vida. E parece que elas são maiores do que você. Que elas são indestrutíveis. Mas o nosso Deus, ele é poderoso em guerra. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. E a primeira coisa que esse salmo exalta é render graças porque Deus é bom. Então, não permita no teu coração que, em algum momento, você passe pela dúvida dos amigos de Jó. Porque os amigos de Jó, eles começaram a questionar Jó, dizendo o quê? Como que você, como que você, como que você está passando por coisas ruins, servindo a um Deus bom? E Jó, que hoje é o encerramento da nossa campanha de restauração, ele declara. Jó, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Jó, num segundo momento, ele declara, ele declara. Em outro momento, ele declara, porque o meu Redentor vive. Porque em nada ele pecou, mesmo enfrentando, num único dia, dez mortes. Não era a morte de um filho só, era a morte dos dez filhos deles. Imagine você ter que ir a dez sepultamentos num único dia. E não era só um sepultamento, era o velório de todos os seus filhos. Não é assim, morreu um, mas eu tenho outro ainda. Não. Era a morte de todos os seus filhos. E ainda assim, a primeira coisa que Jó fez foi adorar. Ele rasga as suas vestes, rapa a tua cabeça, coloca cinza sobre a sua cabeça e ajoelha e adora a Deus. Porque ele sabe que Deus é bom. E outra declaração linda que Jó faz, ao ser testado por Deus, sabendo que estava sendo testado por Deus. Ele declara, me prova e eu vou sair mais puro que o ouro. É tão lindo a certeza da bondade de Deus na vida de Jó. Que Jó, ele não sabia que Deus iria dar o segundo estado de Jó. Muito maior do que o seu primeiro. Portanto, por não conhecer o final da história, ele não adora a Deus por interesse algum. Ele adora a Deus por amor. Ele adora a Deus por fidelidade. Ele adora a Deus por honra. Ele adora a Deus por saber quem é o teu Deus. E ainda assim, é tão lindo que quando o inimigo quer te tirar do teu lugar com Deus, na vida de Jó fica claro a maneira que Satanás ataca as pessoas. Tirando os entes amados, tocando nas tuas finanças, porque ele saiu mais do que o Elon Musk. Ele era o homem mais rico da terra. Num único dia, ele se torna, ele perde tudo, ele falha, ele quebra, ele se torna um miserável. E ainda, os amigos dele vêm para o acusar. E a mulher de Jó, vendo toda aquela situação, também, eu imagino o luto dessa mãe, vendo a pobreza deles, vendo a enfermidade no corpo deles. E é tão impressionante, que Satanás, o acusador, ele vai até o trono de Deus e ele diz, então, bom, realmente, Jó passou na prova. Ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, e ele te adorou. Aí Deus dá uma segunda autorização de prova. E muitas vezes, Deus está autorizando provações na tua vida. E Deus fala, então, pode tocar na saúde de Jó, mas a vida dele está nas minhas mãos. E eu quero te dizer, nessa manhã, a tua vida está nas mãos de Deus. E aí, Jó, então, com aquelas feridas no corpo, e outra maneira de Satanás querer te tirar da tua fidelidade a Deus, é levantar pessoas, amigos. Os amigos, os amigos que disseram, um falou, você pecou. O outro falou, ah, os teus filhos estavam em pecado. E o terceiro, ele fala, eu sou muito novo, eu não vou dizer o que aconteceu. Mas você está sendo castigado. E quantas vezes os amigos não entendem o teu dia de provação. E por que estava sendo provado? Estava sendo provado porque era justo e fiel. E muitas vezes, por você ser justo e fiel, você vai passar por provações. Mas é pra ser aprovado. E a esposa de Jó, então, pessoa com quem ele convivia. E muitas vezes as pessoas com quem você convive. Fala, o que você está fazendo na igreja? O que você está fazendo servindo a Deus? O que você está fazendo amaldiçoa o teu Deus e morre? Por que amaldiçoa o teu Deus? Porque ela também estava em luto. Porque ela estava olhando pra pobreza dela. Pra morte de todos os seus filhos. Pra enfermidade do corpo de Jó. E ela falou, chega! Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó não permitiu que aquele conselho determinasse a relação com Deus. E ele falou, pode me provar, Deus. E eu vou sair mais puro que o ouro. É aqueles que sabem. Aqueles que sabem o tamanho da misericórdia de Deus. A soberania que é o primeiro ponto de hoje de Deus. Porque aqui no Salmo 136. Diz assim o Salmo. Aquele que fez os grandes lumiares. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que governa o dia. A lua, as estrelas para presidirem a noite. E é interessante que na vida de Jó. Todo mundo fala. E Deus está calado. E muitas vezes. Todo mundo está dizendo. O que está acontecendo na tua vida. Mas quem sabe é Deus. E Deus estava calado. Até que Deus chega. E diz a Jó. Onde você estava? Será mesmo que você sabe? O que eu estou fazendo? Deus fala. Onde você estava quando eu criei a terra? Onde você estava? Sim. Deus dá autorização para que sejamos provados. Sim. Dentro da permissão de Deus. Mas não tocou na vida. Tocou naquilo. Que não está determinado pela condição da fidelidade. O segundo segredo que esse salmo estabelece. É que Deus. Ele é libertador. Do salmo. Do versículo 10 ao 16. Aqui então eles descrevem. Como Deus liberta. E aqui vem uma lista. Ele feriu os egípcios. Os seus primogênitos. Ele tirou Israel do meio deles. Ele dividiu o mar vermelho. Ele fez passar Israel por meio deles. E eu quero que você declare. Deus é o meu libertador. Essa tristeza. Essa angústia. Ela dura uma noite. Mas a alegria vem ao amanhecer. E Deus vai sim te libertar das mãos de faraó. Deus salva. Não só salva. Mas ele te guia no deserto. E ali Deus vai mostrar a tua misericórdia. Porque quando Moisés estendeu a mão sobre o mar. Veio um vento tão forte. Que assoprou. E dividiu aquele mar como terra seca. E o povo passou a pés enxutos. Então Deus liberta e dá o livramento. Em terceiro lugar. O que esse salmo exalta na misericórdia de Deus. É a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Deus cumpriu cada uma das suas promessas. Sobre a vida do povo de Israel. Amém? Depois eu posso fazer uma live só sobre Jó. Para quem ficou com dúvidas. Mas hoje nós estamos meditando no salmo 136. Então aqui fala. Sobre a promessa. Qual era a promessa de Deus? Era a terra prometida. Era aquilo que Deus já tinha determinado no futuro do povo. E eu quero trazer a tua lembrança. Você não está mais debaixo de escravidão. Deus tem terra prometida depois desse deserto. Assim como Deus tinha para Jó um segundo estado muito maior do que o primeiro. Porque Deus é fiel às suas palavras. Josué 21. Josué declara de todas as boas palavras do Senhor. Nenhuma só falhou. Todas se cumpriram. E eu quero que você declare nessa manhã. De todas as palavras de Deus na minha vida. Nenhuma só vai falhar. Todas vão se cumprir. Olha só. Paulo também chega à mesma conclusão. Em 2 Timóteo 2, 3. Paulo também exalta a fidelidade de Deus. E ele diz. Se somos infiéis. Ele permanece fiel. Pois não pode negar a si mesmo. Então, algo que nos anos 90 virou o nosso lema. E é o lema daqueles que têm promessas. Deus é fiel. Declare, Deus é fiel. E em nome de Jesus, peça a Deus forças para que você tenha essa característica como Jó teve, como Paulo teve. Como Deus quer forçar a fidelidade no teu coração, para que no dia que as tuas emoções estiverem fracas, é nesse dia que você revela o teu caráter com Deus. Ele poderia, Jó, ser um revoltado, mas não. Ele foi fiel. E em nome de Jesus, seja fiel a Deus nos teus dias difíceis. Em quarto lugar, tenha como resposta a gratidão. Aqui o salmo diz, ele se lembrou de nós no nosso abatimento. E eu quero que você entenda nessa manhã. Deus me trouxe aqui para te dizer que ele se lembra de você no dia que você está abatido. Então, se esconda em Deus. Ele te livra dos teus adversários. Às vezes, o teu maior adversário é a sua incredulidade. E aqui, então, ele fala, celebrai a Deus. E eu quero que nessa manhã você celebre a Deus. Você que me acompanha pela Rede Gospel à noite, celebre a Deus. A gratidão é a base das nossas maiores vitórias. Quando Paulo, em 1ª Tessalonicense 5,18, ele diz, Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Agradeça a Deus. Aprenda com a vida dos grandes servos de Deus que Deus deixou. Entenda, Jó, o livro de Jó, traz a resposta para uma das questões mais difíceis da caminhada com Deus. Por que coisas ruins acontecem a pessoas fiéis? Então, eu quero que você hoje guarde isso. Luta não é sinal da falta de Deus, não. Luta é o lugar aonde você vai ter as tuas maiores experiências com Deus. Aonde você vai descobrir quem é Deus. Muitas pessoas queriam dizer quem era Deus para Jó. É tão lindo isso. Cadê? Nemias, Esther, Jó. E aí, então, depois hoje, se você tiver oportunidade, me dite, hoje, nas igrejas renascerem em Cristo, nós vamos falar sobre Jó. Né? E tá todo mundo aqui falando quem é Jó. Até que no versículo de Deus, no versículo 40, Deus se manifesta a Jó. Né? Aqui. E aí, em Jó 42, 1, Deus diz aqui a Jó. Jó, então, diz a Deus. Eu bem sei que tudo podes. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Quem é esse que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, eu falei daquilo que eu não entendia, porque eram coisas maravilhosas demais para mim. Disseste, escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Jó 42, 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! No versículo 38, Deus começa a responder a Jó. E Deus fala, eu que lancei os fundamentos da terra, eu que fiz a luz, a escuridão, eu que fiz a neve, eu que fiz a chuva, o gelo, o orvalho, eu que fiz as leis que governam os céus, eu que alimento todos os animais da terra, eu que formei cada um dos animais do seu jeito. Ah, meu Deus! Você vai, em tudo, agradecer a grandiosidade do teu Deus nessa manhã. Por isso, vença através da gratidão. Tenha a gratidão como uma resposta. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. e aqui ele fala, Deus, ele não muda. Lamentações 3, 22, diz, as misericórdias de Deus jamais acabam e elas se renovam a cada manhã e grande é a tua fidelidade. E Deus te convida a ser misericordioso. Em Mateus 5, Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E o que aconteceu na vida de Jó, Deus falou, tenha misericórdia dos teus amigos, ore por eles. Jó, então, ora pelos seus amigos. E ele se torna misericordioso. E ali, a sorte dele é mudada diante dos olhos dele. Com a misericórdia, nós quebramos o ciclo do ódio, o ciclo do mal que quer habitar no teu coração. Porque Jesus fala em Mateus 5, vocês ouviram, ame o próximo, e odeia o seu inimigo. Mas eu vos digo, ame os seus inimigos e orem até por aqueles que te perseguem. Porque a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. e você hoje vai viver o teu dia debaixo da consciência de que como vamos nos afastar do amor de Deus se hoje estamos aqui de pé vivos apenas por causa da grande misericórdia da grande misericórdia de Deus. Então, me dite nesse salmo e entenda que o nosso Deus, ele é misericordioso e ele é galardoador daqueles que o buscam. Na sua angústia, clama ao Senhor e ele virá com um socorro no meio da multidão das tuas aflições. Amém? Eu quero hoje orar por você, meditar, abençoar a tua vida nessa meditação dessa manhã. Coloque aqui os teus pedidos de oração. Coloque aqui a sua declaração de fé. Eu vou sair dessa aprovação mais puro que o ouro. É tão lindo que Deus faz quando você simplesmente permanece fiel. É só isso que você precisa fazer. Às vezes você está buscando Deus em tantas coisas. Você está buscando ah, é o jejum, é a oração, é o louvor, é a igreja X, é a igreja Y, é tudo isso. Mas está na fidelidade, na tua fidelidade pra com Deus. Em nome de Jesus. Porque as misericórdias do Senhor duram para sempre. Senhor Deus de amor, eu apresento nessa manhã cada pedido de oração que está sendo feito aqui, Pai. Aqueles que estão com os teus amados enfermos, aqueles que estão sendo provados, Pai. Aqueles que perderam entes queridos, perderam a sua condição. aqueles que estão passando por perdas financeiras na saúde, no corpo, Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, agora, Pai, abre a tua boca e se revela a nós, assim como o Senhor se revelou a Davi, assim como o Senhor se revelou a Jó, assim como o Senhor se revelou a Paulo. se revela a cada um que nesse momento ora comigo. Restaura os lares, restaura o coração ferido, restaura a sorte. Pai, eu declaro sobre a vida dos teus filhos, a tua libertação, o teu livramento. vai trazer hoje, Pai, uma celebração no interior de cada um que nesse momento ora comigo. Abençoa o corpo, abençoa a mente, toda a confusão, todo o conselho maldito para que você abandone a Deus, sai agora em nome de Jesus e que o Senhor hoje gere na tua vida o fruto que foi gerado em Davi, em Jó, no dia mau. Que no dia mau a fidelidade se manifeste no teu coração para que você possa experimentar a fidelidade de Deus, de um Deus fiel. E nós sabemos que tu és fiel, Deus. E nós sabemos que tu cuidas de cada um dos teus filhos. Por isso, dá força aos teus filhos. E, Senhor, dá as respostas que só podem vir das tuas mãos, da tua boca. eu abençoo cada um aqui em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Tira o print. Fazer de novo. Posta nos seus stories que eu vou repostar três. Você que veio hoje pela primeira vez, Deus te abençoe. Me manda uma mensagem direta que você vai fazer parte do nosso exército de discipulado espiritual exclusivo das mulheres mais que vencedoras. Você que é homem e quer ser também discipulado, você vai mandar na mensagem direta o teu nome e o teu telefone. Esse discipulado, ele é gratuito, mas nós vamos cuidar da tua vida espiritual. Declara comigo, em todas as coisas, nós somos mais que vencedores. aleluia. Parabéns para todo mundo que chegou até o décimo nono dia. Amanhã, sete, sete, nós estamos de volta. Amém? Eu amo vocês. Darcy, Esté, linda, que bom que você está aqui. Dani. Ai, todo o exército de volta. Li, querida, fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.